Termina amanhã o prazo para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio. Essa edição conta com mais de 83 mil vagas em 515 municípios. Os cursos têm início previsto para o período de 3 a 31 de agosto. As inscrições podem ser feitas pela internet. Para mais informações, acesse portal.mec.gov.br.